Um dia no parque com a família e os amigos, correndo e escalando, é divertido. Um dia no parque tem piquenique com sanduíches e muitas maçãs. Que dia legal, que dia legal, que dia legal pra brincar. Um dia no parque com a família e os amigos, correndo e escalando, é divertido. Que dia legal, que dia legal. Que dia legal, que dia legal. Já está na hora de ir, nem vou reclamar. Pois com toda certeza eu vou voltar. E aí E aí E aí